Amanhã é dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, embora seja um dia sim de celebração, é um dia também para a gente pensar esses desafios todos que permeiam as nossas vidas e que vão permear também esse direito ou não à morte, né? Então, essa discussão aqui é super importante, pertinente e nós precisamos, enquanto pessoas negras, de que haja muitos aliados, aliadas com a gente, né? A luta antirracista, o antirracismo, ele se faz com pessoas brancas, negras, enfim, todo mundo, porque a gente não pode cair nessa armadilha do lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala, então eu não vou falar sobre as pessoas negras. Você deve, inclusive, ao se deparar com qualquer situação de racismo no meio corporativo, na sua vida pessoal, se colocar, né? Nós falamos de um lugar que é um lugar de todas nós, de mulheres negras, que sabemos o quanto que, de impacto, isso de alguma forma produz em nossas vidas, em diferentes formas, em diferentes momentos da nossa história, mas que o mais importante é que nós possamos ocupar esse lugar, né? E eu concordo com você, é um lugar de fala pela vivência, pelos registros, pelas feridas, pelas cicatrizes que nós carregamos, mas é um lugar de todos nós, porque o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema da sociedade. Os pacientes que têm diagnóstico muitas vezes tardio, e isso quando você faz um levantamento rápido da realidade de onde vêm esses pacientes, boa parte deles vem das comunidades mais pobres, periféricas, que dificilmente conseguem ter um acesso precoce a um diagnóstico, né? Que conseguem, muitas vezes, quando chegam, né? A ser tratados, conseguem muito precariamente algum tipo de conforto, de alívio do seu sofrimento, né? Porque o sofrimento é multidimensional, e que, portanto, isso perfaz um pouco a realidade do Brasil, ou seja, boa parte da população brasileira, né? 56% é majoritariamente negra, mas a maior parte das pessoas que são negras têm muito pouco acesso à saúde de qualidade, assim como não têm acesso a uma série de outros direitos que deveriam estar disponíveis para todos. O impacto do racismo enquanto um fator de risco para o sofrimento das pessoas, né? É algo que a gente precisa discutir, e até de alguma forma trazer para o profissional da saúde a importância de se abordar isso, porque dificilmente essa questão é abordada numa avaliação, né? Qual é a trajetória que um paciente faz, qual é o itinerário terapêutico que ele percorre até chegar finalmente para aquele sistema de saúde para ser atendido, né? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou para chegar até ali? A gente não costuma investigar isso, né? Então as pessoas não têm uma preocupação de investigar, as pessoas não têm letramento racial para saber como traduzir isso, como se apropriar desse universo e se aproximar da realidade desse paciente. De modo geral, o que a gente observa é que, assim como para a sociedade como um todo, os dados paliativos ainda encontram uma grande dificuldade de serem compreendidos como uma proposta, uma abordagem que se propõe a fazer, né? A produzir alívio do sofrimento e ofertar qualidade de vida de uma forma precoce, num diagnóstico de uma doença grave, né? Essa é a ideia. E não apenas atuar num processo de final de vida, mas também num processo de final de vida, ou seja, para trazer alívio também para esse momento de despedida inevitável que todos nós iremos passar. Se processitais como um todo, essa informação não está completamente assimilada, né? Embora a gente não tenha medido esforços para que isso aconteça, o que dirá para a população que mora em comunidades poliféricas, que não conseguem ter acesso ao básico da atenção em saúde, muitas vezes? Você mencionou inicialmente, nesse período da pandemia, o quanto foi difícil para pessoas que vivem em situações de completa desassistência, né? Que não conseguem, por exemplo, fazer o isolamento social, porque moram em aglomerados, né? Que não conseguem manter distância, não conseguem manter higiene das mãos. Tem uma série de situações que colaboram diretamente para que esse cenário seja muito mais drástico para pessoas negras e pobres, em termos da assistência na pandemia, por exemplo, e que vai, certamente, levar para o curso de uma evolução de uma doença muito mais severa, muito mais grave, né? Isso acontece não só na Covid, mas acontece em outras doenças sérias. A finitude não existe, é o infinito mesmo, né? Então, o que foi que me deu, o que me motivou, o que me dá essa condição é entender de qualquer lugar que eu esteja, seja no mundo visível ou invisível, eu tenho lugar. E quando a gente tem lugar, a gente vai.